Sistema reiniciado. Isso. Depósito de imóveis Arrington, posso ajudar? Filhote, 5591. Desculpe. Consegui o sinal, mas preciso do código de... Código de envio. O reforço está a caminho. Está a ponto de ser mandado para fora do planeta. Quer apostar que te derrubo antes de você disparar? Bom, eu vou matá-lo agora, Red. Abre a caixa. Abre a caixa. Vai! Matei ele. Temos que sair daqui, agora. Aram, me escuta! Temos que sair daqui, agora! Parados! Parados! Quem é essa? Alguém que você conhece? Por favor. Amém. Wrestler! Filho da mãe! Olha para mim, eu preciso que se concentre. Eu preciso do código para abrir a caixa. Meu Deus, meu Deus. Me fala o código agora. Não fale o código pra ele, agente Rassler. Isso é uma ordem. Ah, qual é? A comunicação foi restaurada. Estão com o sinal aberto. Daqui a uns cinco minutos, uma equipe do FBI vai retomar esse prédio. Saiam agora e talvez sobrevivam. Liz, oi. O que está acontecendo, hein? Liz não está disponível agora. Posso saber quem está ligando? É o marido dela. Quem está falando? Eu sou o cara que vai colocar uma bala na cabeça da sua mulher. Oi. Quem é você? Passa pra minha esposa. É pra você. Tom! Liz, você está bem? O que houve? Você está segura? Tom, me escuta. Liga pro FBI. Não, não, não. O que vai fazer? Me matar? Acabou de me salvar. As circunstâncias mudaram, Donald. Se você não pode salvá-la, não serve para mais nada. Olha pra mim. Olha pra mim! A gente, quem vai morrer, está na hora. Romeu. O código é Romeu. 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 Enzo, o que faz aqui? Libere eles, Enzo. Você está implorando pela vida dos federais? Já tem muito sangue no chão. Está na hora de dar o fora. Ah, eu sei que horas são. Tenham cuidado com o velho Red. Pode não parecer, mas uma vez eu ouvi matando um somaliano com um cabide de arame. Dias mais simples, Enzo. Dias mais simples, é. Tragam ela. Ela não pode te ajudar em nada, Enzo. Ela é peso morto. Você acha que eu ligo para o que você fala, Red? Tá. Oh, amor. Tragam ela. Todo mundo de cara no chão. Covarde. De joelhos. Protejam a área e avisem a sede. Não se mexa. Pediremos ajuda. Vamos te tirar daqui. Preciso de um telefone. Vou admitir, Red. Eu estava começando a achar que você nunca saía da caixa. Mas então, ela... Eu não esperava por ela. O Coroa ainda tem seu charme, não é? Bom, desde que satisfaça você... Segura firme. Red. Equipe de infiltração simples, identifiquem-se. Sou o diretor assistente Harold Cooper. Ajude essas pessoas a chegarem à unidade de trauma do Hospital Central de Washington. E aí? Eu, eu me ja... Agora, oi não... E aí? E aí? O que é isso?